Fala galera Jopato chegando com mais um conteúdo aí de pescaria pra vocês gente Hoje viemos aqui no No sítio No município de São Fernando O sítio aqui galera Vem mais uma pescaria aqui top Chegamos faz um bom pedaço E daqui a pouco vamos estar aí Mostrando pra você aqui O que a gente pegamos né Fomos ali no posto do outro lado Pegamos bastante traíra galera Traíra é um peixe muito procurado Pelas pessoas né As pessoas gostam muito Ali tá tacíza, tá de pescando Olhando a rede ali Mas até agora não caiu nada no momento não galera Vamos continuar aqui com a pescaria E vamos que vamos Manga aqui, passei ali pelo pé Manga aqui tem a vontade João Lucas também veio com a gente Adorou a viagem Fazia tempo que ele não viajava Porque a gente tomou um pouco de distância da cidade né E aí João Lucas, tá gostando aí da pescaria? Ficou agora Vamos já pegar aqui agora Uma traíra já já né Olha só a traíra aqui Olha a traíra A gente tá na rede Ainda pegou a traíra, não foi João? É Bixinha, é até boa aí Acho que tem um cepo ali que a gente pegando Daqui a pouco estamos mostrando pra vocês aqui Tá galera Então acompanha com o vídeo Fica até o final aí Isso aqui é top Olha galera Com a matazinha maiada aqui gente Deixa eu mostrar aqui de perto pra vocês Tirando o peixe da rede aí Tá acesa aí Com a matazinha né Tá alvada Olha aí Primeira galera Eita amigo Vamos continuar aqui Poço aqui galera Por trás da barragem aqui O da mulher Com o meu dor da gente Da gente vir pegar Olha O bichinho aqui Boa Porque aqui a água está secando Aí os peixes miúdos A gente vamos levar lá Pra o açude ali Que é a dona da propriedade pediu Vamos que vamos Aí hoje vem a galera toda aí Olha Traíra Com o bichinho de mergulhar Mas é bom Olha aí Pra pegar a traíra A traíra Galera é É muito ruim Um peixe ruim de tirar da rede Né Neta Porque morde muito E tora a rede todinha Mas olha Mostra aí o tamanho dela Até boa aí Mas peguei bastante ele já galera Joga pra lá Pega a traíra Com o Luca Tá com medo de que homem Você disse que é do sertão Vai Mata a traíra com o caceta Ó Estou ensinando esse rapazinho Ter coragem aqui Que ele está com medo da traíra Vai Tá bom Você não está matando Um carneiro não menino Tá vivo mesmo Tá vivo Não É só na cabeça Ah vai cair dentro da água Tá bom menino Já matou já Pega a bicha pelo gogó Você já é homem rapaz Ele é corajoso Menino aqui é do sertão Pronto Ele já foi Aí galera Vamos continuar aqui gente Daqui a pouco Vamos estar mostrando os peixes Pegados aí pra vocês aí gente A traíra topa aqui mesmo Fica no vídeo até o final Se inscreve no canal Caiu outra bichona ali galera Olha Eu filmando aqui Acabou de cair outra Tá caindo uma atrás da outra gente Tá maravilhoso aqui a pescaria Olha galera que maravilha ali ó Tirando aí ó A trairuna aí da Da rede gente Isso é maravilhoso Essa bichona aí é maior viu Essa bichona aí é maior viu Essa é Essa é Pra não morder Que a gente que ela tá ali É bem fácil não morder Ele é mais grande Sim Pra jogar aqui Cai dentro Tá com assim Pra não morder Tá guardou a traíra hein Lucas Guardou lá Tá tirando ali O bicho da trabalho A traíra é grande viu gente Olha o tamanho da bichona ó Isso sim Aqui é por cima milagroso viu Já pegamos quase um bate de traíra galera Daqui a pouco A gente tá mostrando pra vocês aí Quando a gente for tratar aqui Tá bom A gente tá continuando Dado ao vídeo Segura a traíra E aí galera Tamo quase chegando no final Olha aqui ó Olha aí Bichão maior Olha gente Ó Peixão bom aí ó Pegou o bichão certão viu véi Tirando o bicho aqui Tá tirando o bicho aqui da rede Olha Olha aí galera Coisa linda aí ó Vermelhão Olha Olha o bicho vermelhão gente Aqui são meio escuros É aí ó Bom viu Um bichão aí Um bichão mimoso aí viu Só uma benção galera Tá outra aqui Já tá tirando Pegou um tico naré ainda galera Olha os peixão aí Tô bom todo Tico narézinho Até bom Tico narézinho né É Tico no baldeiro aqui Daqui a pouco eu vou mostrar pra galera aí Tá aqui extraído aqui Pra pessoal ver aqui Então galera Tamo chegando no final aí da pescaria galera Eu espero que vocês gostou aí ó Se inscreva no canal Ativa o sino aí pra receber as notificações do vídeo E sempre vai ter mais vídeo aqui ó Pescaria aí Muitas pessoas gostam de muito vídeo de pescaria Então a gente tem bastante lugares pra gente pescar E tá mostrando pra vocês aí um pouco aí da Da nossa cultura Nosso divertimento Tá bom Então vou mostrar os pescados aqui pra vocês aqui Beleza galera Olha aí galera Esse foi o resultado da pescaria gente Olha Certão Olha aí Esse foi o resultado da pescaria galera A pescaria é muito top Foi boa demais Olha aí ó Bastante traíro Olha os bichos Uns traírona muito boa Galera Olha aí o gaguinho E aí Jô Lucas Muita traíra né Jô Lucas Tem até um balde aqui galera A maioria aqui é tilapia Mas pegamos muito Muita traíra mesmo Então galera Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Show